Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e infelizmente eu tô começando esse vídeo da pior maneira possível Eu acabei de sair da Elo House e eu tava indo embora, de boa, quando uma coisa horrível aconteceu Olha isso, tive que parar o carro aqui em qualquer lugar porque olha isso Olha o que que aconteceu com o meu carro Mano, eu acho que bateu aqui ó, embaixo, quebrou aqui, tá vendo? Mano, quebrou, raspou aqui, raspou aqui e acabou com minha roda mano Eu acho que acabou com a roda lá dentro também ó, não foi só o pneu que estourou e regaçou o pneu Foi a roda também, olha isso, caraca mano É rapaziada, floda F aí porque eu bati o carro mano, bati o carro Primeira vez na minha vida que eu bati o carro, foi totalmente sem querer mano Ainda bem que não tinha ninguém perto, então assim, foi muito de boa, pra mim também foi muito de boa Foi mais assim, um momento de assim, desatenção Eu tava andando indo do carro, aí caiu alguma coisa no meu pé No que caiu alguma coisa no meu pé, que eu fui olhar Foi um segundo rapaziada, um segundo Eu bati mano, bati assim no meio fio Bati no negócio que tava ali em cima, do passeio, ainda bem que foi num lugar vazio E acabou com o meu carro Eu tô agora preso aqui, pelo menos eu tô perto da Elo House Tô perto aqui da mansão Elo Mas, mano, bati o carro véi Eu liguei pro meu pai já, tô esperando ele vir aqui agora Pra me ajudar, ver o que eu vou fazer Eu acho que a gente vai ter que levantar o carro Trocar a roda, trocar o pneu do carro Não sei mano, vamos ver o que eu vou fazer aí Nossa rapaziada, provavelmente vai ser uma despesa gigantesca Assim, beleza, vamos lá O que tiver dado a gente paga, resolve o que tem que resolver Só que mano, eu podia só ter chegado em casa e ficado de boa Mas não Tive que dar um prejuízo antes de chegar em casa, rapaziada Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Complicado, viu Natália já tá me mandando mensagem aqui Nem sonha que isso aconteceu Meu pai nem acreditou também quando isso aconteceu Mas, aconteceu, né Então vai até ver se não bateu em outro lugar do carro Porque pode ser que tenha dado problema em algum outro lugar do carro também Mas eu acho que não deu não Foi só ali mesmo, rapaziada Foi só aqui na frente Deixa eu até ver aqui Na frente aqui, pelo menos não tá amassado nem nada Foi só aqui mesmo lá que deu esse problema, tá vendo Olha mano, como é que é uma roda Olha, ela é dura mesmo quando ela tá vazia, mano Esvaziada Olha, nem parece que tá vazio não, mano Parece que ele tá cheião ainda Mas não, ela furou ele Acho que não furou, não rasgou Regaçou o pneu Aqui tudo torto Aqui vocês estão conseguindo ver Um prejuízo aí que foi totalmente sem necessidade, né O jeito é esperar agora meu pai chegar e vamos ver o que vai acontecer Vou mostrar pra vocês aí, pra vocês verem o que eu vou passar agora Porque hoje ainda tem live de free fire que eu tenho que fazer com vocês Mas a live vai ter que esperar um pouquinho Tomara que não atrase Tomara que eu consiga fazer a live no horário certinho Sem atrasar ela, né Eu não sei o que isso aqui vai dar não Não sei se é só trocar o pneu e tá tudo de boa O arroz se quebrou tudo aqui embaixo E eu vou ter que levar esse carro pra consertar, mano Não sei nem quanto que vai ficar Mas tudo bem Vamos lá então, né Então, galera Não sei se eu expliquei pra vocês Mas foi assim Eu tava andando na rua Tranquilo, calmo Voltando daqui Tinha acabado de sair da maçã elo E aí, do nada Tinha um pedaço, tipo, de concreto Na rua Exatamente E era muito grosso E eu acertei o concreto com o carro Tipo assim Realmente Faltou um pouco de atenção Mas eu nunca imaginaria Eu tava voando, mano Eu nunca imaginaria que teria um concreto no meio da rua E aí, do nada Bati no concreto Continuei andando Porque eu só senti o impactão Falei, caraca O impacto foi forte Continuei andando um pouquinho Mas Aí eu senti que o carro já tava meio estranho Tava puxando um pouco pro lado esquerdo Aí eu parei o carro pra olhar E é isso, rapaziada O pneu está Explodido O pneu está esbagaçado É isso É isso Foi isso que aconteceu Raspou ele também No para-choque Dianteiro Mas Pelo menos assim Ah Pelo menos não aconteceu nada de pior, né Nada de pior Então Pelo menos tá tudo bem Tá tudo tranquilo Bora esperar meu pai chegar Vou mostrar pra vocês Quando a gente começar a tentar Arrubar esse negócio aqui É, rapaziada Cheguei em casa agora Troquei o pneu Olha só Tive que colocar esse pneu velho Mesmo Pra pelo menos aguentar o trango Mas pelo menos ele tá novo Tá vendo? É novo assim, né? Não tá quebrado Mas Enfim Deu certo Prejuízo, né rapaziada Prejuízo Mas pelo menos eu acho Que eu vou conseguir fazer a live Vou até correr lá pra casa A Natara deve estar me esperando Chegando lá Eu vou contar pra ela Vamos ver qual vai ser a reação dela Quando ela souber Que eu bati o carro Mano Eu não faço ideia Eu vou entrar aqui em casa, galera Cheguei Ai, amor Que bagunça que tá esse estúdio Tô gravando Você tá gravando o vídeo? Agora a minha mão Toda suja O que é isso? Coisa de carro O que você fez? Eu bati o carro O que? Eu bati o carro Você tá zoando Tô falando sério Eu vou te mostrar a foto depois Cadê a foto? Eu bati o carro É mentira, é trollagem Não é não Eu tive que trocar Tirar a roda Sua cara tá toda suja Pois é Você tá zoando Você tá falando sério? Eu nem vi se minha cara tá suja não Mas você tá bem? Tô bem, meu bem Não, não aconteceu nada comigo não Graças a Deus Foi uma batida que só prejudicou o carro Entendeu? E não é trollagem Agora realmente não é trollagem Se você for lá embaixo agora Você não vai ver Porque eu consegui trocar o pneu Eu bati Num pedaço de concreto Que tava na rua E aí acabou com a roda Você tá zoando Quebrou Quebrou a roda Quebrou o pneu Estourou o pneu Eu fiquei andando com o pneu estourado Andando não, né? Eu tive que parar o carro assim no cantinho Pra não atrapalhar a rua Tive que Nossa, deu mó trabalho Meu pai me ajudou Foi o seguinte Eu liguei pro meu pai Aí ele foi lá com outro carro E com o macaco Porque o macaco não tava no meu carro O macaco tava no meu carro na verdade Eu vi que tava estragado Então ele teve que trazer um outro macaco Do outro carro pra me ajudar Aí ele trouxe o macaco Aí a gente colocou Quando a gente foi tirar os parafusos, né? Da roda Aquela chave Nossa, tava comida Toda comida assim, corroída Aí não dava pra abrir Tivemos que voltar pra casa do meu pai Pegar a outra chave Nas ferramentas dele Voltar lá pro lugar E aí tirei a Eu que fiz isso tudo, né? Pro meu pai não ter esforço Porque foi eu A culpa foi minha Então eu peguei Tirei as rodas do carro Tirei a roda Toda quebrada Eu vou te mostrar Ela tá lá no porta-mala do carro Vou te mostrar como é que ela ficou E agora? Tirei, coloquei a nova E tal Pum E viemos testando o carro E deu tudo certo O bom é que tinha roda Que não tava velha Mas Não, não Não era nem o step Eu nem coloquei o step Eu coloquei uma outra roda Que meu pai tinha Desse carro Por sorte, né, galera? Ainda bem que não era uma roda Toda careca Ou uma roda Sei lá Step, né? Porque step não pode ficar rodando Ah, step é só pra emergência Ah, meu Deus do céu Mas Olha Todo, todo Ô, meu Deus Eu tô com dó de você Eu não quero que você me encoste É, porque eu tô todo sujo Eu tenho que tomar um banho agora Porque tá tudo sujo Meu celular mesmo que eu tô segurando Tá tudo sujo Mas por que você não me avisou, meu bem? Ah, meu bem Eu vou te avisar pra te deixar preocupada Eu demorei Eu demorei umas 3 horas Pra resolver isso tudo Nossa, inclusive Deixa eu tirar essa mochila daqui Sinceramente, rapaziada Tô cansado, viu? Tô cansado E hoje tem live pra vocês Entendeu? Provavelmente vocês não vão estar vendo esse vídeo Do dia que aconteceu, né? Eu devo postar esse vídeo amanhã Então, isso tudo aconteceu ontem Tá? Mas Vai ter live Você olha lá se teve live Ontem E hoje também Do dia que você tá assistindo esse vídeo Vai ter live também Porque tem vídeo Tem live todo dia Aí no canal Fechou? Live todo dia Acompanha aí Hoje na live, inclusive Eu vou ver se eu conto pra galera Eu quero ver o que o chat vai falar Sobre esse episódio que aconteceu comigo Enfim, rapaziada Esse vídeo foi mais pra contar pra vocês Tudo que aconteceu Mostrar pra vocês esse momento Que aconteceu comigo mesmo É isso Um beijo Encontro vocês aí Na nossa live pra gente trocar uma ideia O canal da Natália também tá na inscrição Inclusive lá no meu Instagram Eu mostrei algumas coisas Tá? Eu postei E a Natália nem viu Você nem viu que eu postei no Instagram Eu tô gravando, ai Eu nem tava gravando Tá vendo? Tem que ir checar meu Instagram Meu Instagram contei pra todo mundo Você tem que mandar mensagem pra mim Eu nem lembrei que eu tinha postado no Instagram, velho Porque eu acho que eu ia passar a vergonha Chegar aqui e tentar trolar ela Tentar trolar não Conta pra ela e ela fala Ah, eu já sabia Aí eu ia passar a vergonha Ainda bem que ela não tinha visto É isso, rapaziada Me segue lá no Instagram ArrobaBrenner Não perde porque essas coisas todas acontecem Eu posto lá na hora que acontece Então quem me segue no Instagram já há mais tempo Viu isso tudo que aconteceu com o carro Exatamente na hora que aconteceu, entendeu? Então é isso, rapaziada Muito obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Deixa o like aí Pelo meu pneu Pra ver se eu consigo consertar esse pneu E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Falou Até a live É nóis e tchau E 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 é nóis e tchau